E atenção telespectadores, hein? Tem novidade na vacinação contra a Covid-19 para crianças aqui na nossa capital, Maceió. O Bruno Protássio é quem traz ao vivo todas as informações para a gente. Bruno, vacina liberada a partir de que horas? Que público é esse? Qual é a idade para que pais, mães, responsáveis possam levar suas crianças? Não pode perder, porque a gente pediu tanto, lutou tanto, sonhou tanto com a vacina. Ela tem e agora a gente tem que cumprir com a nossa obrigação, com o nosso papel. É contigo. Primeiro falando do público, Douglas, são crianças de seis meses até dois anos de idade com comorbidades, que são doenças que podem, inclusive, agravar o quadro de Covid-19, deixar numa situação ainda mais delicada. Então, com este público específico, a Pfizer liberou a dose da vacina para que fosse ampliada agora, mais uma vez, para essa faixa etária. Então, já está disponível nos postos de saúde aqui de Maceió, são três especificamente. Um deles é esse aqui, na Praça da Maravilha, no Poço, que é o segundo centro de saúde. Começa a vacinação aqui neste local às nove da manhã e segue também até às quatro e meia da tarde. Além deste local de vacinação, temos mais dois. Na Serraria, o posto de saúde do José Tenório, começa lá mais cedo, às oito da manhã e segue até às oito e meia da noite. E também na parte alta, no Eustáquio Gomes, de segunda à sexta, das oito da manhã até às oito e meia da noite. Lembrando que as unidades de saúde, as três que eu citei, funcionam durante a semana, de segunda à sexta-feira. E esta vacina, Douglas, vai ser dividida de uma forma também diferente em três doses. Ela começa com a primeira aplicação, depois de um intervalo de quatro semanas, vinte e oito dias, a aplicação da segunda dose. E depois de cinquenta e seis dias, é aplicado também a outra dose, que é a terceira, depois de oito semanas. Então, respeitando esses intervalos, a vacina é dividida em três doses para completar e garantir a segurança das crianças que vão ter até dois anos de idade. De seis meses até dois anos de idade. O Ministério da Saúde também informou, Douglas, que agora não há mais a recomendação de um intervalo entre as vacinas da Covid-19 e também as demais vacinas do Calendário Nacional de Vacinação em Crianças a partir de seis meses. Então, já é também outra novidade. A partir de agora, reforçando, as pessoas podem trazer as crianças até os postos de saúde, sejam os pais ou os responsáveis, portando a documentação necessária. Inclusive, se for um responsável, é preciso também trazer o termo de assentimento para vacinação, vai ser preciso assinar esse termo e também a cópia do documento de identificação do pai ou da mãe, que vai ficar retido aqui no local de vacinação. Como eu disse, são três unidades que vão receber esse público aqui com a vacinação, com a dose da Pfizer, da vacina contra a Covid-19. O segundo centro de saúde, na Praça da Maravilha, também a unidade de saúde do José Tenório. E, na parte alta, não está aqui o Gomes, a unidade de saúde Tereza Barbosa. Vacina liberada, boa notícia para começar esta semana. Douglas? Pois é, Bruno. E é uma notícia que a gente espera tanto, né? Poxa, tem vacina, então agora cabe aos pais, mães, responsáveis, você, vô, vó, que nos acompanha, né, Bruno? Estimular, falar com o óleo, vamos levar a criancinha para vacinar, porque tem vacina, tá? Primeiro para esse público, com comorbidade, e depois vai se abrindo aí o calendário, né? Você já sabe que é a vacina que salva vidas, a mulher está recebendo a obrigação, ó, você está aparecendo no Balanço Geral Lagoas, ela está rindo e está vendo, então é isso. Está dado o recado aí do Bruno, uma grande oportunidade para pais, mães, levarem as crianças para se vacinar. E você, adulto, que porventura ainda não tomou, ah, só tomei a primeira dose, segunda, terceira, vai se vacinar, porque a onda da Covid, você sabe, preocupa, né? E volta a preocupar, claro, como sempre. Muito obrigado, Bruno, ao vivo com a gente.